Bom dia pra você novamente, estou indo pelo beira-rio agora, pela estrada aqui do Servidão, né? Mostrar onde que tem uma árvore lá, tremenda, que caiu, né? E o meio ambiente está aí fazendo os trabalhos deles, né? Olha só o lodo que está aqui, não tem o que fazer também, né? Eu peguei, opa, plano B aqui, que é o local mais ruim, né? Dizendo assim, ou poderia ir pela Unimap, aí eu peguei um trecho pior, olha só como que é. Aqui ninguém vai passar, né? Que é arriscar muito passar com o veículo aqui, olha. Tem locais aqui, área rurais, que você vai, ó. Tem que andar em primeira, em segunda você derrapa, mas em primeira não, ó. É um trecho longo, né? Que é a estrada do Servidão, que vai para a beira-rio. Ali, ó, ali não sei se eu consigo passar, mas aí eu vou ter que tacar o... Correr, ó, aqui está difícil. Aqui tem que vir de 4x4, gente, senão você não passa, ó. Então, não pensem em passar aqui pela estrada do Servidão, para quem vem aí para a beira-rio, tá? Vai pela Unimap, que é muito melhor, ó. Aqui está insuportável, para ficar tolado é dois palitos. Só sendo treinado, que dá para dirigir nesses locais de, né? Ou aqui você corre, ou anda em primeira, ó. Até que dê uma boa melhorada, ó. Já saí do perigo, né? Essa é a estrada do Servidão. Evitem de passar por aqui, porque você pode ficar atolado, né? Tem que pegar o caminho mais prático, que é o da Unimap, né? Atrás aqui, olha aqui, ó. Aqui é meio osso, ó. Aqui você... Aqui você pode ficar na mão. Pronto. Já saí do perigo, né? Aqui, ó. O espaço está melhor. Você pode surfar. Ficou até aonde caiu uma árvore aí no domingo. E a gente acionou também o meio ambiente. Né? Jogaram pedregulho aqui. Mas, ó. Estrada beira-rio. Aqui passa um, o outro dá. Aqui também a prefeitura deu uma melhorada, porque sempre alagava embaixo desse pontilhão. Né? Se precisar fazer uma canaleta nas vias laterais aqui, mas é impossível. Olha, buraco é o que mais vai ter nesse período. Né? Até aqui, ó. Esse ponto sempre alagava. Né? Vou mostrar um dos pontos. A prefeitura também fez a manutenção da rua cá. Com a rua G. Mas, infelizmente, com essa chuva, está intransitável. Acompanha conosco ao vivo aqui. Ai! Estrada beira-rio. E você tem que desviar os buracos. E haja uma força-tarefa aí. O meio ambiente, secretaria de obras. Após chuva, né? O trabalho que vai ter aí que fazer a mais na manhã de hoje também. O meio ambiente acabou retirando a árvore que caiu na escola Inocenso Maia. Né? E agora eu vou mostrar pra você uma grande árvore aqui que caiu numa área de vegetação. Né? Preservação ambiental aqui. Vou adentrar aqui. Fui verificar também na Cruzeira do Sul. A rua Jornalista. Cândido Prado. Aonde a prefeitura fez uma manutenção periódica. Aonde passa o ônibus. Mas o ponto, né? Ficou em haver ainda. Mas aqui eu vou mostrar a árvore, uma grande árvore, na rua K. Que precisa ser retirado urgentemente pra não destruir também. Né? Outras áreas. Vou descer aqui pra mostrar. Vamos lá. Mimplê. Tchau. Obrigado.